E hoje a gente vai jogar a nova atualização do Prime Piece Que tá muito da hora E se vocês quiserem que a gente continue essa série Bora chegar em 4 mil likes A partir do momento desse vídeo aqui chegar em 4 mil likes A gente solta o próximo episódio, beleza? Então deixa o like, tá valendo E é o seguinte, vocês deixarem o like E comentar as duas palavras One Piece Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então deixa o like, tá valendo em 3 E 2 E agora com o jipinho E o super mega liper Conseguiram galera, então fiquem no final do vídeo Que a gente teve uma batalha épica com barba branca ali Então agora fica com o vídeo, tá muito legal E o jipinho que é 3 mil Gente, hoje o mod de One Piece O Prime Piece atualizou Tá ligado, mano? E hoje eu tô querendo fazer meio que Não sei se é uns 100 dias, mas meio que uma minissérie Com vocês e com a galerinha Tá ligado? Porque sabe o que tem na atualização nova? O que? Tem a Dragon? A Dragon? Não, não é a Dragon! Mas tem a Dragon não! Olha ali Isso daqui na atualização nova Ô, louco! Aquilo ali eu acho que já tinha E aqui atrás, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue Aqui ó, aqui ó, olha que da hora Olha que da hora Já tem um baú ali, será que eu consigo? Peguei ferro, beleza? Ah, ferro? Ah, podia vir uma fruta, né mano? Só de brinques assim Vocês querem invadir assim, tipo, na loucura mesmo? Meu Deus Meu Deus, acho que eu não quero não agora Meu Deus Nossa, eu consigo fazer uma espada de Iron Calma, 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 calma Tem um cara, tem um cara Tem um barbudo atrás de mim Que barbudo, mano Tem um barbudo atrás de mim, Alvin, corre É o cara, é o cara Calma, vou fazer espada Entrei na base Entrei na base da Maria Entrei na base da Maria Entrei na base da Maria Eu vou mostrar a espada Vou destrair o barbudo, será? Fez uma espada, estou de espada, gente Estou de espada, estou de espada Boa, 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 boa Meu Deus, tem um capitão ali Eu peguei um baú, eu peguei um baú De que? Dois, dois aí Eu peguei um de silva e um de madeira Quase vou Quase morri Quase morri, treino Meu Deus Mas veio o que, treino? Veio o que, Chiquinho? Nada? Não sei, não sei, não sei Tem que ver, tem que ver Deixa eu ver Ih, calma Vamos morrer Vamos morrer Cuidado, Alvin, cuidado Pegou diamante Pegou diamante? Eu peguei um diamante Vou pegar a campanagem 3, gente Vamos nos barcos Nossa, sai, eles estão vindo, mano Peguei a campanagem 3, gente Sai, sai Não consigo Não consigo clicar Não consigo clicar Vem Calma Oh, eles estão muito fortes, os marinheiros Eu sou doido Sou não Mas eu não tenho espada ainda Tá, não tem mais nada ali dentro, Chirá? Não, não, eu não vi mais nada Pelo menos Eu saio correndo Eu passei correndo Meu Deus Tá A gente podia fazer aqui como base, né? Se a gente não destruir, né? Ai! Mas será que esses marinheiros não ficam spawnando aí? Mano Caraca, o game really keep fruit True, Wolfing Ops 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 Tá, mano, eu tô pegando aqui uns negocinhos pra cima Calma Mano, esse negócio de... Ah, peguei 3 campanhas, galerinha Ah Oi, ovinho Cadê você? Ah, não É, não tem mais nada aqui, mano Oi, tem outras bases, tá? Tem outras bases Bora, bora lá no barco, mano Eu quero só ver o que tem lá Bom, a gente podia dormir antes, né? Só pra passar essa no... É, por favor Eu tenho uma cama aqui fora, aqui Cadê vocês? Aqui fora Eu ia estar puxando o ronco ali Lachiquinho Ah, bora Ah, mimir Tá Bora entrar, então, nesse baú da marinha Não, nesse Baú da marinha Ai! Mano, eu tô ligado Pelo que eu vi na wiki Nossa, eu vi um baú de baú Muito baú Nossa, tem muito baú mesmo Rebelly Tem aqui, ó Eu vou... Eu vou... Ai, tem um baúzinho aqui Aí, beleza Achei mais baú Nossa, muito baú, mano Tem muito baú mesmo Tem um de ouro Ai, não tinha devil fruit Eu botei pra spawnar aqui mesmo Quê? Botei pra spawnar aqui mesmo Nossa, Ofinho Ah, não vi nenhuma devil fruit? Nenhuma, nenhuma Tem um ca... E tal, sai daqui Ah, mentira Que não veio uma fruta Não, não, não Nossa, eu abri um monte de baúzinho ali Não vi nenhuma Mano, eu abri um de ouro, Xará Botaram mais raro, então, hein, Ofinho Me... Mas colocaram mais baú de ouro agora Pelo que eu tô vendo Tipo, nos navios, mano Eu botei pra ir nessa aqui, gente Tem... Ah, tem aqui Aqui Ó, veio, veio o Up Cadê? Ah, não Boa, Xará, já manda pra dentro Vai comer? Vai lançar o Up pra dentro? Não Vai comer? É o Up que é o Totem Up Não, pode... Ah, eu vou acabar com você Então come, é o Up, vai, come Eu comi Comeu o Up, Xará? Eu acho que só tem a Room agora, Xiquinho Oi? Só tem a Room, né? Ou tem mais? É, só a Room Só a Room e o Shambles Mano, imagina lá na hora que ele comeu a fruta dele Tipo, mano, e agora? Eu faço o que, tá ligado? Como que ele adivinhou que ele tinha que abrir a Room, mano? Ué, como é que o Luffy adivinhou que ele tinha que fazer o Gomu Gomu no pistol, mano? Então, mas a do Luffy é zoa As ondas tem as vontades próprias, tá ligado? É que não é nem zoeira Vontade, né, Fim? As vontades Tá, mano, rapelamos, você não viu? Vocês viram o esconderijo aqui embaixo? Ah, viram também Mano, já pegou tudo, eu acho, mano Não é possível, mano Lembra que tinha baúzinho escondido, né, Fim? Só todos botando eles pra pegar a espada deles A gente tem que upar o nosso negócio também, galera Qual o negócio? Ah, verdade Qual botão que é? É P? Qual que é? P, eu acho P, é, P, P, P P? Deixa eu colocar aqui Passa, mas eu não tenho nada De experiência, beleza Ai, eu vou Vou botar em força Mano, eu perdi a up Espera, como que você perdeu a up? Não tá com o kipefruits? Não Não, acho que eu trago Por que você se ativou? Sim Por quê? Porque assim é natural Ah, mano Não Não é possível Porque a única blusa que a gente tinha A gente perdeu, né Vamos lá, vamos pro próximo barco Bora Ah, mano Nossa, tô muito... Ah, mano Relaxa, que a gente pega outra roupa depois Porque ela é barco de médico Mano, não é de pirata mesmo, treminho Mano, pior que é a upé rara, sabia? Ah, mano Ah, é, né, mano? A upé afro da lendária Ela é mó cara no anime, né, mano? Nossa, acho que tem um capitão... Pirata aqui Mano, eu preciso fazer uma espada de dima aqui Porque eu tenho diamante já, tá ligado? Opa, já faz lugarzinho pra nós subir, treminho Salve Salve, galera Mas não ataca, velho Não ataca? Não ataca Não ataca, confio Não ataca, né? Não me ataca Não ataca, eu também Mas é que eu vim bater nele, já Ah, é que eu vim bater o primeiro Ah, mano Mano, não tem nada aqui Não tem nenhum baú aqui? Não Não tô vendo, não Bora continuar, mano Mano, ontem testando esse mod Eu sei que se a gente der muita sorte Em baú de prata também vem, sabia? Mas foi no de prata, meu, eu acho Aham O meu foi no de prata Foi no prata? Foi, foi Ontem tava testando e eu peguei uma mera no baú de prata, treminho Ah, beleza Se tiver mera é pra mim, já, né? Mas no vídeo nunca dá sorte, senão é óbvio Porque não, né? Tá, alguém quer uma espada de iron? Eu fiz uma de dima aqui Ah, eu quero, eu quero Eu tô usando já uma de iron Então toma Tá, vamos ver Ai O terror já tá entrando, mano Ah, eu já, mano Ai, eles são fortes Ah, mano, também morri Não morre, geral Ah T-T-T-T-P, pode dar, pode dar, pode dar Ah, tá, vai, vai, bora, 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 bora Ah, eu spawnei minha cama aqui do lado, mano Você é espertinho, né? Você é espertinho, né? Ai, achei que era baú de ouro Mas não, é só um ouro mesmo, aleatório, mano Salve Aqui, nada Aqui Nada Nada Ah, não, não é nada Veio diamante pra fazer problema de uma espada? Não, eu tenho dois Ah, tem baú escondido aqui, ó Eu tenho dois, eu tenho dois Ah, aqui ó, atrás da escada Baú, atrás da escada Eu tô ligado que tem lá em cima também um, mano Que eu vou lá ver o que que tem Vamos ver Vai vir fruta, né? Vai vir, né? Nossa, eu tenho umas 200 camas aqui no meu inventário Pra que tanta cama, tranquilo? Não é, que eu quebrei pra pegar o baú escondido Ah, eu tenho um baú aqui, ó Deixa eu usar bloco de... Ah, nossa, eu tô com quatro dimas, mano Ah, mano, eu nunca pego coisa, não vale, trevinho O que? Ah, eita, o que que é isso ali? Ah, tá Ah, o que que é isso ali? Ah, eu tenho uma espada de dimas pra mim Eu tô com quatro dimas, mano Ah, eu também nunca pego, filha Ah, mano É, o que que eu peguei Não tava, né? Show que tava, né? Tá, mano, vamos ter que continuar, galera, mano Acho que tá triste que vocês tá ligado Eu sei Vocês querem ativar essa opção de continuar com a fruta? Não, agora também não Agora ninguém Não, agora não, agora fica sem Dá pra encontrar boss também que tem baú, né, filho? Tem, mano Tem como encontrar o Dof, o Lau O Barba Branca, tá ligado? Só que o Barba Branca é tipo Tem novos? Não, dê uma olhada, trevinho Se pá O que aí não encontra como? Se pá tem um katakuri, mano Ó, vim, eu levei up Sério? Aham Que que eu não dei levei up? Por quê? Eu peguei minha força Como que você upou? Com um no pé Tá com quantos level no Minecraft? Treze, mas não é level no Minecraft Será? Não é, não Ah, derrotar no mob normal do Minecraft também É, se tu derrotar os marinheiros lá Eu peguei com os marinheiros um monte Deixa eu ver se chegar no level 13 Se eu... Não, eu... Não, não É com... Eles dropa se tu vê o fim Os mobs do Minecraft Mas as medinhas verdes, né? Os negocinhos Isso, isso, isso Isso aí, irmão Eles dropam as ervilhas As ervilhas, exatamente Então, mas se chegou no 13 e o poço chegar no 13 também vão upar, tecnicamente, né? Em teoria É, aqui eu derrotei marinha, acho que marinha... Aí, ó, eu pei de novo De novo É o peito é bom Ai, tem um cara de Skype aqui, um vovôzinho de Skype Eita Ele faz o que? Ele vende comida Ah, é uma vila, fraca era a casa Tem uma vila inteira aí? Tem uma vila, mano Bora ali, bora ali, bora ali Vamos até a penof Fraca era a casa Oi, Saúl Fraca era a casa, né? Opa, casa Esse cara nunca faz uma casa, mano O que é que fazemos? Ai, tem um lugarzinho do Ace ali Eu acho que tem um lugar de fazer hacke Tem um Ace ali, então Deixa eu salvar meus palm points aqui Antes que a gente morra pro Ace Pronto, talvez É verdade, mano Mas o Ace não vai atacar, gente? Será? Vai sim Eu lembro, na verdade, acho que eu fico que atacou o Ace a última vez Mas não dá pra atacar o Ace Ah, olha lá, o Ray Leaf ali de lado Tem uma base na marinha lá atrás, Alfinho Ah, tô vendo, dá pra treinar hacke Oi, Ace Vai! Corre, Alfinho Corre, Alfinho Ah, aproveitar que o Ace tá no Trevor Corre Turei a casa do Ace Eu comecei a quest do Hakiki com o meu mano Ray Leaf, mano Ah, o Ace, sai fora, mano Cadê meu mano Ray Leaf? Ah, mano Ah! Você é Lugia, mano Sai daqui, velho Por que que ele tá atacando a gente, velho? Eu sou o maior amigo do Luffy, mano É que você fala Luffy É amigo do Luffy É que você fala Luffy Não dá pra bater nele? Bora na base da marinha ali atrás, Alfinho? Ah, tô chegando lá já Já tô chegando pra pegar os blocos nozinho, né? Ai, mano Se vier Lugia já, cata pra mim, né? Se vier Lugia já vou comer, tá ligado? Pra mim, né? Não Mas eu que sou o Sr. Lugia E deixa eu pegar primeiro que Alfinho? Não Deixa eu colocar um bloco na hora de entrar Oi, gente Que base bonita Eu acho que ele realmente falou Não Esqueci de salvar o spawn point de perto Oi, capitão Deixa eu ver Salvar isso aqui rapidão Só um bloco Ai, mano É alto, né, mano? Dá a espada Dá a espada Meu Deus Mas não vem nenhuma fruta, galera Tipo, nenhuma, nenhuma, nenhuma Impossível Impossível, impossível, impossível É, a única que veio Os caras te tiraram de mim, né? Os caras apelaram a base da marinha de novo E lá em cima Não tem nenhuma fruta Acho que a gente tem que ir mais pra barco, Alfinho É, também No barco tinha ouro É, no barco da marinha tinha muito, mano Tá, mano Vamos então tentar achar A gente tá quantos dias já? Dia 1, né? Dia 1, nossa Quantos dias a gente já tá? Eu dirava que a gente tava, sei lá Uns 13 já, tá ligado? Nossa Ah, sim O trabalho é o segundo movimento O que que é o segundo movimento, deixa eu ver? Não Não tá pro lado É? É, você aperteu o D Não, é que você não tem fruta ainda, tá ligado? Mano, quando você tiver Aí sim Aí tem um barquinho ali Mas ali não tem muita coisa Viu? E eu consegui uma fruta, gente E é nova Ah, bom Alguém quer a bom, mano? Ah, eu não quero a bom, mano Comei a treva Nossa, quanto pirata Comei a reboma o trevinho Vai que vem um... Eita, veio outra fruta aqui A qual? A da pata Vou usar a da pata Ah, me dá a da patinha Me dá Tivera, vamos ver os outros de baixo Vai que vem uma coisa mais legal pra você Me dá a da patinha Não tem mais Ah, mano Ah, o Fim vai conseguir espada infinita Ela é melhor que a de diamante, o Fim? Não, mano Ela não é melhor que a de diamante Me dá ela Também tem um baúzinho aqui Que dropou Me dá ela Ah, não veio nada Me dá a fruta Você é gato de lagueira Não dá o negócio da fruta da patinha Vai, vai Já vou lançar pra dentro, mano Eu vou lançar pra dentro Porque eu sei que eu vou morrer fácil Pra falar que vocês não saem daqui Pelo menos eu vou dar uma atualização Ah, eu tenho madeira aqui comigo Ó, o Fim Nossa, eu tenho um chutão aqui Cuidado, o Fim, não Deixa eu ver Será que vai explodir tudo? Calma Vai Ai, eu tomei a dor de alguém Acho que foi do Fim Ai, mano O Fim, eu tô com a fruta Testa no xará Pera, que fruta você tá? Acabou, o Fim Ah, então mostra aí os poderes Ah Eu tenho outra bomba comigo, ó Outra bomba Por quê? Então mostra os poderes, Travinho Tinha vendo? Eu peguei ele no baú Oi? Mostra os poderes Deixa eu colocar um barquinho aqui, né Por meio das dúvidas Ó Você chutou Ah, é aquele negócio do Engraçado Ah, não é aquela coisa Aquele cara esquece de jogar É Eu tenho um chute aqui, ó Também vem cá, Xará Ah Ó Ah Você explode na hora que chuta Ah E aí eu não tenho mais poder Porque tem que liberar level 7 É Bastante level, né, mano Meu amigo Tá, mano Vamos lá, então Continuar Que agora falta uma fruta pro Chiquinho, né, mano É Eu tô querendo Eu tinha um open, né, mas Eu não entendi o que o meu x faz, mano Tipo Não, 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 não Tipo, eu jogador Tipo, é isso? É É, você jogador Quer ver me dar sua dor Ó, joguei Quer ver, ó, se liga, se liga, ó Ó, ó É Ó, isso aqui, isso aqui te derrota? Não, calma O poder tá voltando, calma Calma, 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 calma Ó, dá bastante dor, ó Toma dor Calma, o poder tem que voltar O poder tem que voltar Se ele tiver sendo do seu lado Me fala o que eu falo Tá, calma, calma Vai bem mais devagar Calma É que o poder não voltou Alguém tem bastante ferro aí Pra eu fazer uma armadura? Tenho 4 Aí voltou, vai, vai, ó Vamo ver, vamo ver Ó Deixa eu dar um tapa com a espada É, não, não É, eu também não entendi Não, mas dá um daninho Dá um daninho Se eu encostar Tá, bora então continuar, mano Já Bora Tamo Apertar muito botão direito Muito rápido no barco do Xará Tá, fui Colei colante Colante Tem uns baúzinhos aqui já Aí, fui, fui, fui Tem alguma coisa aí, Chiquinho? Não, nada Mano, eu vou quebrar aqui Pra nós cair, ó Só pela metade desse barco, mano Nada Ai, ai, ai Deixa eu salvar aqui Numa cama, beleza Spawn já feito Nice Ó, tem uns baú aqui Ó, meu dinho, mano Vem, o teu pé Calma Calma, que eu vou comer A massa dourada Meu pai Tem muito baú aqui Tá Não veio nada Ó, que baixa escondida, Fihinho Ah, vem uma buda, mano Mentira Toma, suki Suki Tá, não veio nada Alguém vai comer a buda? Uma buda, mano A buda Ai, tem outro Ai Não tem nada ali Não tinha nada ali Acho que eu vou comer, mano Alguém vai lançar a buda pra dentro? Eu vou lançar a buda pra dentro Vai mesmo, Gerardo? Acho que eu vou Tá com contra? Vem cá Acabou, mano Aham Tem uma boma aqui Reserva Qualquer coisa Você quer a buda, tá? Você vai perguntar isso pro Trevor É óbvio que ele quer, mano É óbvio que ele quer Você quer a buda, tá? Mas eu sei que ele tá aguardando Mas ó, você vai ficar com a buda Você não vai comer logia, daí? É verdade Quer ficar com a buda, Gerardo? Vai ser uma buda jogada fora, daí Por enquanto sim Por enquanto sim Por enquanto Eu vou cagar a buda por enquanto Vai Quer ver os seus poder? Ai, meu Deus Salve Ussa Não Não Fiquei com dois coleções Ó, que legal Meu nome tá amarelo Você vai logo testar a força do bichinho Por que seu nome tá amarelo? Por causa da buda Por causa da buda? Não, até seu nome é dourado, então Comprei o passe, né? Comprei Comprei o passe do mod, né? É isso, né, mano? Comprei, mano Comprei, mano Comprei, mano Comprei, mano Tem até skin Vambora, gente Tá Vambora Eu vou ter que lançar Aqui Não Nossa Vai ter que ser bom, vai, vem Vou quebrar nosso marco Ia ser incrível Se ele pula E eu saio dali, tá? Esse é muito bom Eu ia Eu ia Muito, mano Se eu vejo essa cena, tá? Vou jogar suco Estudio Deu muito bom, mano Aonde? Aonde? Aí, ó Pra frente, pra frente Não tô vendo Deixa eu mandar Ah, ali, ó Mas acho que é pequeno Aquele ali, não é não? Ah, aquele lá nem é dentro É barco médico Sai daí Leve de uns de madeira Mas acho que nem Ali, ó Ali, lá tem um também Pra que lá? Mas acho que é pequeno Ali, ó, pra lá Mas acho que é pequeno É pequeno também É possível que a minha redução Estar tão baixa assim, mano É barco de médico também Ah, é que eu tô com 23, gente Por que barco de médico? Por que barco de médico? Eu queria achar um da Marinha, mano Que tem bastante coisa lá Ah, mas eu É, queria achar que nem esse de pirata E que veio... Nossa, tinha a Buda Tinha a Suki, tá ligado? Tinha tudo E... Isso que eu tava pela metade, né? Viu a fruta brinhará Tá voando Que deslansou aqui Acho que... Oi? Tá falando que ele Que te deu a fruta aqui, mano Uma fruta brinharia Mais um aqui, mano Ai, ai, ai Nossa, que coisa de dar um Pera Fazer o escadinho O cara quebrando pra entrar dentro Eu vou salvar na cama aqui Cadê a cama de vocês? Cadê a cama de vocês? Morre, morre É verdade, não precisa ter batido neles Ah, morri Morre, perdi a Níquel Ai, 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 morre Perdi a Níquel Não precisa ter batido neles Ah, ai, trevo Cuidado, cuidado, trevo Não! O mago Ah, alfinho Gente, eu caio na água Nossa Ah Eu tô sem fruta Ah Mas é que eu tô sem fruta Mas você vai pegar outro, alfinho Você vai trocar a mago Por alguma outra fruta que eu sei Eu tô sem fruta Ele nunca faria isso Ele sempre troca a mago, mano Ele nunca faria isso A mago é meu favorito, mano É, sim É, deve ser, meu amor Eu vou te dar Mas a próxima loginha que vem Vai ser minha Ah, é, tudo bem E aí, galera, beleza? Obrigado Ah, mano, eu vou comer açúcar enquanto isso Na moral, mano Falou Mata aí Mata Mata, cara Oi, tá Vai Mata, não Vai Ah, deu XP, valeu Farm de XP, né, beleza? Você vai com qual, trevinho? Aí, agora eu tô com uma... Ah, eu tô com... Tá, acabou, mano Acabou O de ouro não veio nada que tem aqui? Nada, mano Menas, tá com azar, tá? O vinho Se morrer com açúcar, eu tenho uma açúcar em reserva aqui pro seu É, eu acho que... Eu acho que eu tô preso na boda Pera, como assim? Eu acho que eu tô preso nessa forma Por quê? Porque eu não consegui desativar Eu acho que eu me prendi aqui Calma aí, calma aí, calma aí Não, não, calma Aê, não Aí, aí, aí Ah, tá, ruim, ruim, ruim Tá, não, a marca a gente já sabe os poderes, né, trevinho Mas deixa eu mostrar Tá Mas deixa eu mostrar, né? Eu mostra, vai Ah, é o outro eu não vou mostrar não Senão vocês vão morrer Ah, mas maneiro, mano Ah, mano A coisa é bem legal Ah, o capitão tá aqui ainda, galera Ah, deixa eu dar uma rajada de lava Ah, o lobo tá de fruta Quase que eu derrubo ele Eu tô invisível, mano Ah, não Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tô invisível Valô, capitão Vem aqui, Xera Oh, eu queria muito achar um deserto Porque no deserto tem... Oi? Eu tô aí, eu tô aí Só que eu tô invisível Eu queria muito achar um deserto Que no deserto tem uma nova estrutura, sabia? Tem? Tem tipo uma base gigante da marinha Parece Uma base gigante da marinha Só que tem que encontrar E aquele deserto ali não tinha nada, galera Quando vocês falem aí Mano, tem um doflamingo lutando contra uma aranha na minha frente Eu vou te dar TP, Ofim Ah, tá pro tempo de batalha de anime, né, mano? Eu já tenho... Eu tenho esse pompom de lugar bem legal lá Mano, o que que o doflamingo tá lutando, mano? Ah, ele tá brabo Tá pisando no pé do chão, lá Tipo, ele tá abrindo a gaiola e fechando Eu vou esperar ele morrer, mano Ah, ele tá atrás de mim, Ofi Meu Deus Eu devo fazer atrás do Trevor? Ah, eu coloquei ele invisível Não, 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 não Não, não, não O Trevor morreu também Gente, eu não tô lá perto Tchau, mago Ah, tchau, Suki Ah, eu desbloqueei o move 3 Será só eu que não morro aqui, né, mano? Ah, eu sou brabo, né, mano? Ele foi pro meu amor Não, não fui, não Não sei o que eu tô falando Vou morrer de novo Vou surtar Vou desmaiar Não surte, ô Você não tem mais fruta também Você pode atravessar nadando agora Não, eu comi a bomba O cara comi a bomba, mano Por ninguém, mano Ah, mano, é o que tem pra hoje, né, mano? Só desousa Mano, o cara derrota a hit kill aqui, mano Você quer que eu vai ajudar? Mano, não adianta Não adianta a gente comer fruta E tá fraco desse jeito, Ofim Você quer que eu vai ajudar? Acho que eu derroto Mano, não vem Não vem, não vem, não vem, não vem Não vem nenhuma fruta Não vem, eu vou desistir Acho que a única fruta que vale a pena de comer É a Tori, se vier, mano Mas a Tori, ela gasta uma estamina Nossa, a Tori gasta muito estamina, na moral Gasta alguma estamina Meu Deus, tem um capitão ali da marinha Mano, eu achei que essa base do deserto ia ter, tipo, literalmente, tem uma base do deserto, tá ligado? Queria encontrar ela Cadê o Chiquinho? Tô, tô Ela é grande, ela é grande, Ofim Ela é bem grande, mano Eu vou fazer uma... Só no lugar seguro, Ofim Defina seguro Ah, sem lugares... Sem água Nossa, o doflamingo acabou comigo, mano Sim, xeré Ah, tá Confio, hein? Vou até ter penho você, então, calma Calma que eu tô saindo Nossa, tem muito mob aqui Onde é que eu tô, mano? Oi Tô do lado da água, mas eu não tô na água Ah, tá sem água, tá Não tem tempo Tá, mano Nem podia sofrer da minha lava, mano É, mano Pior que agora a próxima loginha é minha, né? Tô de boa, né? Que que é isso? Tô sem fruta, travo Deixa eu deixar vocês invisíveis Não Não, deixa invisível Vou derrotar Você vai ter que trocar o barro branco, tá? Como é que ele tá com... Trevor? 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 Tá, mano Vamos ter que ir lá, Chiquinho, mano Ah, a gente vai ter que tentar tancar o barro branco, mano Ele tá com pouca vida, ó Oi, barro branco Peguei um fruto Peguei um fruto, camão Peguei um fruto ali Eu vi um mal de ouro Ele tá vindo em mim Ele tá vindo em mim Peguei umas frutas, peguei umas frutas, peguei umas frutas Calma, 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 calma Peguei Ofinho, 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 ofinho Socorro, socorro, socorro O pai Calma, calma, calma Ai, o Trevor caiu O Trevor foi embora Eu peguei a meira Eu liberei a meira Eu liberei a meira Liberou? Liberi a meira Liberi a meira Como? Ah, eu peguei Vai enfrentar a meira Eu peguei Eu peguei O que que você pegou? Eu peguei 50 carne zumbi Pera, sério? Aham Daí também 50 não, é 64 Ele quebrou minha cama Que isso? Não fica mais na minha cama não, Xará Que na sua cama, Trevor Se eu ficar de longe eu consigo cipar, mano, calma Eu tenho uma agulha aqui, Trevinho Boa, boa, me dá aqui Tô, 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 quero você Me dá aqui, eu sou o responsável Eu tô com a mera, tô com a mera Ah, tá, tá, tá Com a mera, eu vou ficar de longe Não, 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 não confia, não, confia, não, confia, não Cuidado, senhor É um bravo Meu Deus, mano É muito forte, mano Tirei bastante vida dele Calma Você tem mais uma dourada aí não, ofim? Eu tenho Dá aí, dá aí, dá aí, por favor Ah, não sei tudo, espera Não é possível, ofim, ele me deu um hit aqui, ofim Não, mas me devolve algumas. Devolve a mera? Mera não, mano. Calma. Nossa senhora. Ele é muito forte, mano. Meus vagalumes não tiram a vida dele, mano. Pelo menos a hitbox dele é alta. Calma. Eu tô de longe. Eu tô de longe. Só com os dedinhos de fogo. Pera. Aí, boa, boa. Vou fazer o bigodinho. Vou fazer o bigodinho. Vai, 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 vai. Ai. Você é resistente, pelo menos, Chiquinho. Sim, sim. Ele tá focando em xará, pelo menos. É, porque é barba branca versus sanguco, tá ligado? Vem. Ô, não, não, não. Olha pra mim não, cara. Não, não olha pra mim não. Deixa eu colocar minha cama no outro lugar aqui. Não olha pra mim não. Tô de boa aqui. Tô de boas. Tô suave. Sai fora. Vem, vem. Tô de longe. Tô de longe. É o pai ou o fim? É o pai. Vem pra cima. Cuidado, quando ele dá, você... Ai. Ô, eu não. Tio legal, Tio legal. Tio legal. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Vem pra minha direção. Vem pra mim. Eu tô com aqui. Treva foi de base. Ai, eu vou. Eu vou de base, eu vou de base. Toma, 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 toma. Eu tô de longe. Eu tô de longe. Eu tô de longe. Por que que você gosta de me focar, hein? Tá me focar, né? Calma. Confia, confia, confia. Quem tá dando fogo nele? Eu, que tivera. É o Geras. Vai, tá gostando só. Tá gostando só. Boa. É, rua. Ah, ele virou um NPC. Quem pegou, Abisento? Tá vendo a minha mão? Não. Tio legal, escarrega. Deixa eu fazer. Tio vem na minha mão? Ah, mas... É que daí no próximo vídeo. Mas eu... Eu que tanquei ele. Não, eu tava de longe com o foguinho. Mas eu fui pra cima dele. É que daí no próximo vídeo. Esse aqui, cê não tá. Aí fica aí o Trevor sem. Né, Trevor? Tem que tá do teu lado, né, Fih? E cê já tem hack? Esse aqui, ó. A gente pega uma pra você. Por mais. Depois vou te ficar bonitinho. Ficatou, né, cara? Não, beleza. Onde deu dela? 9.7. Meu Deus. Ela gasta? Não sei, tio. Gasta. Sai, mano. Quer a capa? Fiquei. Quero. Eu quero. Tô zoando. Toma. Tá. Eu... Cês acabaram com qual fruto? Não é? Nenhuma. É, puta. Tem uma quilo, quilo e uma bomba. O de quilo. É, é. É isso aí, cara. Clique no botão de gostei. Se inscreve no canal. O que que você poder faz? Eu não sei. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.